A polícia foi acionada até ao local para apurar a informação de um homem que estava pedindo ajuda. Ele estava ilhado no rio, gritando, pedindo socorro. A polícia, quando chega no local, vê ali a necessidade de acionar a equipe do Corpo de Bombeiros, que foi ao local para fazer esse resgate. Chegando lá, tenente, qual foi o cenário que vocês encontraram? Então, a vítima estava, né, nessa... um pequeno barranco, né, de terra no meio do rio. Não conseguia sair devido à correnteza, o rio está muito cheio, né, devido às últimas chuvas. Então, foi necessário que a gente chegasse até ele, né, através de cordas, uma linha de backup e outra para trazê-lo junto com o bombeiro até a margem. Vocês foram tentando entender como é que esse homem foi parar lá, né? O que história que ele contou? É, segundo ele, ele estava bastante confuso, às vezes não falava, né, coisa com coisa, mas ele disse que foi agredido por indivíduos também que ele não sabe identificar e foi jogado ao rio. Ele conseguiu nadar até esse local e ali ele pedia ajuda. O procedimento a partir dali, ele foi levado para a unidade de saúde, tipo de ferimento? Sim, assim que a gente retirou, a UER já estava no local e encaminhou até o UPA, Planalto. Ele tinha suspeita de fratura na costela esquerda. Vamos lembrar que ali é uma região bastante perigosa, né, Tenente? Sim, exatamente. Tem muita região de alargamento, né, que pode levar veículos, até mesmo pedestres, até o rio. E o rio realmente está muito cheio, com bastante correnteza, então tem muito risco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.